Mais pálvora! Alô galera dos papudinhos! Cadê a cachaça? Porque me olha assim Nossa! Sou papudinho, mas tenho minha moral Cachaceiro! Porque me trata assim Ei rapaz! Eu faço parte deste nosso carnaval Me lavar contigo é de uma uma, hein mano? Porque me olha assim Neto C10 Sou papudinho, mas tenho minha moral Cachaceiro! Porque me trata assim Eu faço parte deste nosso carnaval Estúdio Minimatrix! Conrada na caixa e o sucesso rolando Esse é mais um sucesso, esse é meio de vocês, fãzinhos! Arrefeita, garoto! Porque me olha assim Sou papudinho, mas tenho minha moral Cachaceiro! Porque me trata assim Eu faço parte deste nosso carnaval Eu faço parte deste nosso carnaval Porque me olha assim Sou papudinho, mas tenho minha moral Eu que tenho, eu que tenho Porque me trata assim Eu faço parte deste nosso carnaval Mas eu não tenho rabo de palha Não tenho investido, falo mal de ninguém Mas eu não tenho rabo de palha Na pastilha do mercado E eu não mexo com ninguém Vai te embora, feboleta! Eu sou papudinho Não tenho culpa se ninguém gosta de mim Eu sou papudinho Não tenho amigo É melhor beber sozinho Mas o maior feitiço do mundo É olho gordo nas ruas do teu vizinho Vai, 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 vai pra lá É olho gordo, língua de Itamanduá Vai, 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 vai pra lá É olho gordo, língua de Itamanduá Você botou o olho no papudinho Ele acabou com tudo até a mulher mandou andar Você botou o olho no papudinho Até o sapato dele ele vendeu naquele bar Vai, 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 vai pra lá É olho gordo, língua de Itamanduá Vai, 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 vai Fazer besteira É olho é desgraçado que mandou a pimentira Vai, 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 vai pra lá É olho gordo, língua de Itamanduá Vai, 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 vai Fazer besteira É olho é desgraçado que secou a pimentira Olha o papudinho aí, gente! Vai Rio da Belenova, mano! É, quando tá gelado, chegou em boa hora Obrigado Fala bastante, gente, aí que eu tô ficando pra cá Aí mandou o papudinho, levou ele pra tratar Chegou lá no paz de santo e começou a baldear O mestre falou pra ela, senhora pode ter fé Vai comprar muita cachaça no boteco do seu té O mestre falou pra ela, eu não quero ver chorar Eu estou me preparando, vou começar a trabalhar Cadê a cachaça? Esse de camisa branca Esse de camisa branca No tabu vai arrebentar No tabu vai arrebentar Esse de camisa preta No cabo do Maracá Meu cigarro está queimando Papudinho se deitou Já tirei do bucho dele Manga verde, meu senhor Bagaceira de laranja E cedrito é pereba Uma bucho de ninteira Não deixava ele michar Papudinho levantou Eu agora estou legal Obrigado pai de santo Eu vou cair no carnaval Obrigado pai de santo Eu vou cair no carnaval Vamos lá família Era isso que vocês queriam é? Então toma Tá bem o papudinho Olha aí na cara dele É safado É safado Traiu a mulher dele Se amarrou Você viado É safado É safado Agora levou o chifre Ele está desempregado Tá ferrado Tá ferrado Eu acho errado O homem que trouxe a mulher Depois fica chorando E leva a chifre até no pé Eu acho errado O homem que trouxe a mulher Perde a mulher de casa E da rua Tá no pé Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai E ela gosta de cobrar Mulher não trai Ela se vinga No arrastão do papudinho Ela vai se revelar Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai E ela gosta de cobrar Mulher não trai Mulher se vinga No arrastão do papudinho Ela vai se revelar Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai E ela gosta de cobrar Olha o papudinho aí Gente Arrra Refeita Garoto Por que me olha assim No papudinho Mas tenho minha moral Eu que sei Eu que sei Por que me trata assim Eu faço parte deste nosso carnaval Eu vou com o que vai de uma unha Por que me olha assim Sou papudinho Mas tenho minha moral Eu que sei Eu que sei Por que me trata assim Eu faço parte deste nosso carnaval Mas eu não tenho Mabu de palha Não tenho investido Falo mal de ninguém Mas eu não tenho Mabu de palha Na praxinha do mercado Eu não me jogo com ninguém Eu sou papudinho Não tenho culpa se ninguém gosta de mim Eu sou papudinho Não tenho amigo É melhor beber sozinho Mas o maior feitiço do mundo É olho gordo nas ruedas do teu vizinho Mas o maior feitiço do mundo É olho gordo nas ruedas do teu vizinho Vai, vai, vai Vai pra lá Teu olho gordo língua de Itamanduá Vai, vai, vai Vai pra lá Teu olho gordo língua de Itamanduá Você botou o olho no papudinho Ele acabou com tudo Até a mulher mandou andar Você botou o olho no papudinho Até o sapato dele Ele vendeu naquele bar Égua! Vai, vai, vai Vai pra lá Teu olho gordo língua de Itamanduá Vai, vai, vai Fazer besteira Teu olho é desgraçado Que matou a pimentira Vai, vai, vai Vai pra lá Teu olho gordo língua de Itamanduá Vai, vai, vai Fazer besteira Teu olho é desgraçado Que secou a pimentira Olha o papudinho aí, gente Vai, Rio de Janeiro é nova, mano É, que fantagem lá Você chegou em boa hora Obrigado Fala bastante nessa aí Que eu vou pra cá Aí mandou o papudinho Levou ele pra tratar Chegou lá no pai de santo E começou a baldear O mestre falou pra ela Senhora pode ter fé Vai comprar muita cachaça No boteco do seu zé O mestre falou pra ela Eu não quero ver chorar Eu estou me preparando Vou começar a trabalhar Cadê a cachaça? Esse é de camisa branca Esse é de camisa branca No tabu vai arrebentar Esse é de camisa preta Esse é de camisa preta No cabo do Maracá Meu cigarro está queimando Meu cigarro está queimando O papudinho se deitou Já tirei do bucho dele Já tirei do bucho dele Manga verde meu senhor Pagaceira de laranja Quero E cedrito é pereba Ai que gostoso Uma buchudinha inteira Uma buchudinha inteira Não deixa a velhinha mija O papudinho levantou Eu agora estou legal Eu agora estou legal Obrigado pai de santo Eu vou cair no carnaval Eu vou cair no carnaval Obrigado pai de santo Eu vou cair no carnaval Vamos lá família Era isso que vocês queriam é Então toma Tá bem o papudinho Olha aí na cara dele É safado É safado Traiu a mulher dele Se amarrou Você viado É safado É safado Agora levou o chifre Ele está desempregado Tá ferrado Tá ferrado Eu acho errado O homem que trouxe a mulher Depois fica chorando E leva a chifre até no pé Eu acho errado O homem que trouxe a mulher Perde a mulher de casa E da rua dá no pé Mulher não traz Mulher se vinga Mulher não traz E ela gosta de cobrar Mulher não traz Ela se vinga No arrastão do papudinho Ela vai te revelar Mulher não traz Mulher se vinga Mulher não traz E ela gosta de cobrar Mulher não traz Mulher se vinga No arrastão do papudinho Ela vai te revelar Mulher não traz Mulher se vinga Mulher não traz E ela gosta de cobrar Olha os papudinhos aí Porque me olha assim, sou papudinho, mas tenho minha moral Porque me trata assim, eu faço parte deste nosso carnaval Porque me olha assim, sou papudinho, mas tenho minha moral Porque me trata assim, eu faço parte deste nosso carnaval Mas eu não tenho rabo de palha, não tenho investido, falo mal de ninguém Mas eu não tenho rabo de palha, na praxinha do mercado eu não mejo com ninguém Eu sou papudinho, não tenho culpa se ninguém gostar de mim Eu sou papudinho, não tenho amigo, é melhor beber sozinho Mas o maior feitiço do mundo, é olho gordo nas coisas do teu vizinho Mas o maior feitiço do mundo, é olho gordo nas coisas do teu vizinho Vai, 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 vai pra lá, é olho gordo língua de Itamanduá Vai, 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 vai pra lá, é olho gordo língua de Itamanduá Você botou o olho no papudinho, ele acabou com tudo até a mulher mandou andar Você botou o olho no papudinho, até o sapato dele ele vendeu naquele bar Vai, 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 vai pra lá, é olho gordo língua de Itamanduá Vai, 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 vai fazer besteira, é olho é desgraçado que matou a pimentira Vai, 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 vai pra lá, é olho gordo língua de Itamanduá Vai, 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 vai fazer besteira, é olho é desgraçado que secou a pimentira Aí manda o papudinho, levou ele pra tratar Chegou lá no paz de santo e começou a baldear O mestre falou pra ela, senhora pode ter fé Vai comprar muita cachaça no boteco do seu té O mestre falou pra ela, eu não quero ver chorar Eu estou me preparando, vou começar a trabalhar Cadê a cachaça? Esse é de camisa branca Esse é de camisa branca No tabu vai arrebentar Esse é de camisa preta No cabo do Maracá Meu cigarro está queimando Papudinho se deitou Já tirei do bucho dele Manga verde, meu senhor Bagaceira de laranja Isso é drita pereba Ai, que gostoso Uma buchudinha inteira Uma buchudinha inteira Não deixa a velhinha mija Papudinho levantou Eu agora estou legal Eu agora estou legal Obrigado, pai de santo Eu vou cair no carnaval Eu vou cair no carnaval Obrigado, pai de santo Eu vou cair no carnaval Vamos lá, família Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Tá velho, papudinho Olha aí na cara dele É safado É safado Traiu a mulher dele Se amarrou Você viado É safado É safado Agora levou o chifre Ele está desempregado Tá ferrado Tá ferrado Eu acho errado O homem que trouxe a mulher Depois fica chorando E leva a chifre até no pé Eu acho errado O homem que trouxe a mulher Perde a mulher de casa E da rua Dá no pé Mulher não traz Mulher se vinga Mulher não traz E ela gosta de cobrar Mulher não traz Ela se vinga No arrastão do papudinho Ela vai te revelar Mulher não traz Mulher se vinga Mulher não traz E ela gosta de cobrar Mulher não traz Mulher se vinga No arrastão do papudinho Ela vai te revelar Mulher não traz Mulher se vinga Mulher não traz E ela gosta de cobrar Olha os papudinhos aí, gente! Arrrafeita, garoto! Alô, galera dos papudinhos! Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom faz uma cerveja Olha o papudinho aí, gente! É do bairro da Belém Nova É o carnaval doce e vinte e três Mais uma pedra Sem ser amigo de vocês Pazinho! Ele é papudinho Ele é papudinho A foto dele é um boneco Ele é papudinho Ele é papudinho A foto dele é um boneco Não vai mais tomar cachaça Não vai mais tomar cachaça Pra não mijar lá no boteco Não vai mais tomar cachaça Pra não dormir lá no boteco Cachaça é mal Faz o homem se mijar Faz o homem baldear Faz o homem desmaiar Cachaça é mal Faz o homem discutir Faz o homem sem moral Faz até corno dormir Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Vem seu coronavírus sem vacina É doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Vem seu coronavírus sem vacina É doido sim Vamos embora, DJ! Acorda cedo Pedindo pra mulher A salpeta de chargue Pra ele comer com xibé Olha na cama Sua mulher ainda não chegou Sacode a coxa Começa a chorar E a cueca do vizinho Que ficou pra recordar Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Deixa a mulher em casa Esse cara é doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Deixa a mulher em casa Esse cara é doido sim Vamos embora, DJ! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Eu sou papudinho Muita cachaça e muito vinho Eu sou papudinho Muita cachaça e muito vinho Eu já perdi minha mulher Tô bloqueando a do vizinho Eu já perdi minha mulher Tô bloqueando a do vizinho Minha mulher recebe duas pensão Bolsa, família, tudo mesmo é uma bolada A do vizinho, nome tá do SBC O cartão dela, a senha tá bloqueada Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Venceu coronavírus sem vacina É doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Venceu coronavírus sem vacina É doido sim De carteira na mão Vamos embora, DJ! Mais uma pedra Desse amigo de vocês Foi Vinho! Vem de Agressão da Produções Segura o som agora aí, DJ! Agora eu vou falar É uma homenagem A todas as mulheres Do Brasil É o seguinte As mulheres Não nasceram Pra viver só na frente de um vulgão Agora me falam aí, galera O que que esse cara é? Solta o som, DJ! Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Deixa a mulher em casa Esse cara é doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Venceu coronavírus sem vacina É doido sim Solta o som, DJ! Neto Cedente A marca da mídia A marca da mídia Em São Caetano Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Olha o papudinho aí, gente! É do bairro da Belém Nova É o carnaval doce em vinte e três Mais uma pedra Sem ser amigo de vocês Poxinho! Ele é papudinho A foto dele é um boneco Ele é papudinho A foto dele é um boneco Não vai mais tomar cachaça Pra não mijar lá no boteco Não vai mais tomar cachaça Pra não dormir lá no boteco Cachaça é mal Faz o homem se mijar Faz o homem baldear Faz o homem desmaiar Cachaça é mal Faz o homem discutir Faz o homem sem moral Faz até corno dormir Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Venceu coronavírus sem vacina É doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Venceu coronavírus sem vacina É doido sim Vamos embora, DJ! Acorda cedo Pedindo pra mulher A sompeta de xarguir pele Come com xibé Olha na cama Sua mulher ainda não chegou Facode a coxa Começa a chorar E a cueca do vizinho Que ficou pra recordar Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Deixa a mulher em casa Esse cara é doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Deixa a mulher em casa Esse cara é doido sim Vamos embora, DJ! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Eu sou papudinho Muita cachaça e muito vinho Eu sou papudinho Muita cachaça e muito vinho Eu já perdi minha mulher Tô bloqueando a do vizinho Eu já perdi minha mulher Tô bloqueando a do vizinho Minha mulher recebe sua dispensão Vou ouçar a família Tudo mesmo é uma bolada A do vizinho O nome tava SBC O cartão dela A senha já bloqueada Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Vem seu coronavírus Sem vacina É doido sim Mas ele é doido sim Mas ele é doido sim Vem seu coronavírus Sem vacina É doido sim Sou um profissional papudinho De carteira na mão Vamos embora, DJ! Mais uma pedra Deixe ser amigo de vocês Oi, senhor! Deve de agressão das produções Segura o som agora aí, DJ! Eu sou papudinho É do CD A mídia que faz a mídia A mídia que faz a mídia Eu conheci um velho amigo Que foi deixado da mulher Eita, mano! Saiu correndo e chorando Vai, vai! Lá pro boteco do seu Zé Vai, vai! Comprou-se quatro buchudinhas Vai, vai! Encheu a cara e foi dormir Vai, vai! Mas quando eu fui de madrugada Muito doido Saiu gritando por aí Alô, galera dos papudinho Eu sou papudinho Eu sou papudinho Mas o culpa deu ricardão Tu é corno, tu é Que roubou minha mulher de casa Enquanto eu fui pro camarão Oh, meu Deus! Eu sou papudinho Não é da conta de ninguém Mas quem bebe morre Quem não bebe morre também Eu sou papudinho Eu sou papudinho Mas eu fiquei sozinho em casa Mas agora meu café, amigo É uma garrafa de cachorro É uma garrafa de cachorro Tá bacana essa música Que é doido Tá muito bacana Que é duro Eu sou cachafeira e biriteira e pavulagem Vivo na rua e durmo no veradão Tomo cachaça, mãe, não durmo pelo chão A minha cama é feita de peda de papelão Sou cachafeira e biriteira e pavulagem Vivo na rua e durmo no veradão Tomo cachaça, mãe, não durmo pelo chão A minha cama é feita de peda de papelão Eu sou papudinho Mas eu não paro de sofrer E a minha mulher não voltar agora Mas eu não paro de beber Eu sou papudinho Eu não consigo mais parar Que toma minha cachaça e tira gosto O cedrito da pereba Que toma minha cachaça e tira gosto O cedrito da pereba Vamos sim, vamos! Onde o papudinho aí, gente? É do bairro da Belenor É mais um processo recebido de vocês Fãzinho! A vida do papudinho Agora mudou Vivo na porta da igreja Mesmo assim se confessou O padre falou pra ele Meu filho, você mais um Eu afastei da buchudinha agora Só falta cinco, entrei Só falta cinco, entrei Eu sou papudinho Já tenho a minha cadeirinha Eu não consigo me afastar, seu padre Da minha doce buchudinha Eu sou papudinho Já retornei com a vizinha Mas agora me lasquei, seu padre Porque mais uma papudinha Mas agora me lasquei, seu padre Tem que rachar a buchudinha Onde os papudinhos aí, gente? Neto CDs Mais que o nome Uma marca Onde os papudinhos aí, gente? Original da Belém Nova, mano É o Carnaval 2019 Em São Caidão, dois milhas Pará, estou junto dos papudinhos Fãzinho Peraí, desgraçado Eu fico triste quando eu vejo o papudinho Dormindo sujo em cima de um papelão Mas isso tudo não podia acontecer Se a maldita cana não se vendesse no balcão Mas isso tudo não podia acontecer Se a cachaça pura já não fosse tradição Virou-se papudinho Não tive outra solução Virou-se papudinho Não tive outra solução Ando chorando e pedindo ajuda Chamava ele de pedichão De engraçado Virou-se papudinho Só pra pedir uma refeição Viraram ele na marra de dentro De dentro da repartição Ai, segurança, socorro Puxaram ele pelo costa, calça Saia daí, seu pedichão Em toda repartição Sempre tem um puxa-saco 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 Em toda repartição Sempre tem um puxa-saco 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 Puxando o saco Acha que vai melhorar Não puxa muito o saco Que senão vai arrebentar Puxando o saco Do lado do seu patrão Mas depois do resultado Essa aí banando as mães Ei, ontário Mas depois do resultado Essa aí como lá Ui, 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 mano Vamos embora, DJ Nunca lacrimou no campo de cachaça Em comum Fica melhor do céu Ô, Múrre, caralho Estúdio Minimatrix Veja o boteco que lá vem ele chegando Vem disfarçando que não é mais papudinho A casa caiu Dei um flagante nele Dentro da sacola dele Chapada de buchudinho Veja o boteco que lá vem ele chegando Vem disfarçando que não é mais papudinho A casa caiu Dei um flagante nele Dentro da sacola dele Chapada de buchudinho Ele é papudinho Mãe não consegue desdobrar Ele é papudinho Mãe não consegue desdobrar A cara dele já diz tudo, mano Ela não para de inchar Ele é papudinho Tá desgraçando tua vizinha Rapaz, é mesmo Mas quando ela beija ele sai gritando Gritando que já está doidinha Mas quando ela abraça ele sai chorando Com medo de ser papudinha Onde é papudinho aí, irmão? Pra cima! Lá vem o papudinho Vem pedindo uma carona Pra você, pra você Lá vem o papudinho Vem pedindo uma carona Pra você, pra você Muito obrigado, meu amigo mototáxi Ele protege e abençoe o teu trabalho Muito obrigado, meu amigo mototáxi Ele protege e abençoe o teu trabalho Vai pra avenida, repassa o teu carinho Carregando passageiro Carona pros papudinhos Vai pra avenida, repassa o teu carinho Carona pros passageiros Carona pros papudinhos Não é mais papudinho Não, 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 não A vida dele já mudou Não é mais papudinho Não, 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 não A vida dele já mudou Já mudou Ele parou de tomar cana pura Agora ele é um pastor Não, 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 não Não é mais papudinho Não, 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 não Usa gravata no gogó Não é mais papudinho Tu tem certeza disso? Usa gravata no gogó Tragaram ele com uma buchudinho No bolso do paletó É claro Tragaram ele com uma buchudinho No bolso do paletó Levaram a vibra dele Levaram a vibra dele Cheia de oração Levaram a vibra dele Levaram a vibra dele Agora desgraçou Vai voltar pro beiradão Levaram a vibra dele Levaram a vibra dele Cheia de oração Levaram a vibra dele Levaram a vibra dele Ele se revoltou Vai tomar no carrafão Ele se revoltou Vai tomar no carrafão Olhe pra casa Da Belenosa, mano É o carnavão Estão caidando de velas para É mais um sucesso Esse amigo de vocês Fãzinho Fãzinho Teto Cedir A mídia que faz a mídia A mídia que faz a mídia Venha pra cá tomar cachaça Hoje é a minha grande chance De tomar uma Alô, galera dos Papudinho É a história de um pobre Que não consegue o que ele quer O pobre só vai pra frente Quando pega uma topada E desgraça a unha do pé Isso é rápido O pobre no desespero Decidiu deixar vizinha Hoje ele é solteiro Ele anda abraçado Com quarenta bududinhas Virou-se Papudinho Até dormindo pelo chão A galera ri pra ele Ele chora de emoção Virou-se Papudinho Piriteiro ele é Ele conversa com a cachaça Não quer saber mais de mulher Vamos se embora Hum, só vai dar doble É gostar bacana essa música É doido, tá muito bacana É doido Já tá na sua sacanagem É sacana Coitadinho do seu pai Acha que não tem valor Ele está de cara inchada Na barriga não tem nada Seu pegado acabou Coitadinho do seu pai Coitadinho do seu pai Acha que não tem valor Ele está de cara inchada Na barriga não tem nada Seu pegado acabou Nós somos Papudinho Acha que não tem valor Acha que não tem valor Não é da conta de ninguém Mas se você está com inveja Venha pra cá você também Nós somos Papudinho Acha que não tem valor Acha que não tem valor Até dormimos pela praça Mas se você está com inveja Venha pra cá tomar cachaça É pica, é cachaça, é pura, é brava Olhe pro carro, veja só o Papudinho Está inchado, coitadinho do menino Olhe pro carro, veja só o Papudinho Está inchado, coitadinho do menino Ele é pavulagem Em qualquer lugar A turma dos Papudinho Que vieram pra arrebentar Ele é pavulagem Em qualquer lugar A turma dos Papudinho Que vieram pra arrebentar Ele é Papudinho Agora pensa no irmão E não gosta de buchudinho Tá se batando no litrão Ele é Papudinho Agora pensa no futuro Não vai tomar mais misturada Só vai tomar cachaça pura Vamos embora, DJ Olha o Papudinho aí, DJ É do retorno da Belém Nova, mano É o carnaval e tão caixando de velas para Hoje é a minha grande chance de tomar uma É o carnaval do 2016 Produtora Matrix É a história de um pobre Que não consegue o que ele quer O pobre só vai pra frente Quando pega uma topada e desgraça a unha do pé O pobre no desespero O pobre no desespero Decidiu deixar a vizinha Hoje ele é seu primo Ele anda abraçado com quarenta buchudinhas Virou-se Papudinho Até dormindo pelo chão A galera ri pra ele Ele chora de emoção Virou-se Papudinho Viriteiro ele é Ele conversa com a cachaça Não quer saber mais de mulher Vamos que bom Isso vai dar doble É, tá bacana essa música aí Tá muito bacana Tá doida Já tá na sua sacanagem É sacana Coitadinho do seu pai Acha que não tem valor Ele está de cara inchada na barriga Não tem nada Seu figado acabou Coitadinho do seu pai Acha que não tem valor Ele está de cara inchada na barriga Não tem nada Seu figado acabou Nós somos Papudinho Não é da conta de ninguém Mas se você está com inveja Venha pra cá você também Nós somos Papudinho Até dormimos pela praça Mas se você está com inveja Venha pra cá tomar cachaça É figa, é cachaça, é pura, é brava Olhe pro carro Veja só o Papudinho Está inchado Coitadinho do menino Olhe pro carro Veja só o Papudinho Está inchado Coitadinho do menino Ele é pavulagem Em qualquer lugar A turma dos Papudinho Que vieram pra arrebentar Ele é pavulagem Em qualquer lugar A turma dos Papudinho Que vieram pra arrebentar Ele é papudinho Papudinho Agora pensa no irmão E não gosta de buchudinho Tá se batando no nitrão Ele é Papudinho Agora pensa no futuro Não vai tomar mais misturada Só vai tomar cachaça pura Vamos embora, DJ Olha o Papudinho aí, gente É do retorno da Belém Nova, mano É o carnavão Estão caixando de velas paradas Hoje é a minha grande chance De tomar uma É o carnavão Dois mil de dezembro Aqui a prisão É com o Neto Cedês Na produção Alô galera Dos Papudinho Gosto muito de beber cachaça Minha mulher também Eu queria beber cachaça De graça Minha vida todinha Meu negócio tá bacana Sua música Tu é tudo Tá muito bacana Tu é tudo Hoje você vai beber Na boquinha Esse é o bloco dos Papudinho Esse é o original Tentaram roubar nossa ideia E o povo quer a versão original Deixa a réplica pra lá Deixa ele se acabar O povo quer o verdadeiro Deixa a réplica pra lá Deixa a réplica pra lá Deixa ele se acabar O povo quer o verdadeiro Deixa a réplica pra lá Ele ganha muito dinheiro E chama muita atenção Faz aqui os Papudinho verdadeiros Não tem olhão E o que ele quer é diversão Lá 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 Oh, oh, oh Lá 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 Oh, oh Lá 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Esse é o bloco dos papudinhos. Lá, 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 lá. Esse é o original. Tentaram roubar nossa ideia. E o povo quer a visão original. Deixa a réplica pra lá, deixa ele se acabar. O povo quer os verdadeiros. Deixa a réplica pra lá, deixa a réplica pra lá. Deixa a réplica pra lá, deixa ele se acabar. O povo quer os verdadeiros. Deixa a réplica pra lá. Tem muita bacana, mulher. Ele ganha muito dinheiro. E chama muita atenção. Faz aqui os papudinhos verdadeiros. Não tem olhão e o que ele quer é diversão. Lá, 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 lá. Você vai beber na boquinha da rada. Bebe a todos numa overdose. Uma cirrose e uma mancha no pulmão. Os papovinhos estão todos morrendo E seguindo o conselho do Zecão Vem, vem, vem